Sound, camera, and angle Planeta Xuxa! Planeta! Planeta Xuxa! Planeta Xuxa! Planeta Xuxa! Quando tá comigo, eternamente a gente vai ser amigo Quem tá sempre amando, não entre em crises, discussões e nem guerra Inxalá! Ah, que delícia! Liga a TV, ouve essa notícia Dançando e cantando, o Planeta Xuxa invade o Planeta Terra Planeta Xuxa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri